e enquanto isso eu vou subindo aqui a favela e tocar o paredão porque aqui é nós é nós porque aqui são todos nós e vamos nós juntinho né não E aí família beleza aqui tá falando é o descer olha aqui ó foguinho foguinho gameplay só começar mais um vídeo dessa vez eu vim daqui do novo jogo aqui de carros rebaixado aqui no Brasil com paredão favela com gráficos aí e física igual aí de GTA 5 isso mesmo aí esse jogo aí já diz aí no paredão é o Michael droid eu tenho desenvolvido esse jogo aí Michael droid né ao quebra-mola e aqui você pode escolher a música galera olha só eu vou ensinar para você também ver como é que escolhe música nesse jogo aqui sem explicar o Brasil se abaixar no primeiro link na descrição e você vai baixar diretamente no site sem a de fly não se preocupe só vai ter é esse esse link cortado mas porque ela tá colocando é um link bem grandão quer ficar né que eu vou colocar o no aqui no texto né o link da postagem do meu site tá bom então vai ficar só aí no bit.ly normal mas você clicar você vai abrir diretamente lá do site não vai precisar de a de fly nem outras coisas beleza vai lá no site veja aí essa postagem e bate beleza então enquanto isso vamos aqui passando aqui nesse carro tem muita coisa boa física também é muito boa tem opção de câmara só são que você vai girar aqui você pode movimentar com dedos aqui e também quando você aperta nenhum botão aí ele vai mudando as as câmara automaticamente passou para cá essa aqui ó vem de dentro do carro olha só passar por aqui por dentro de carro muito bem e tem essa opção que vai aqui nas laterais e essa opção que a opção de o terceira pessoa e vamos isso enquanto isso eu e você estão subindo aqui agora a favela vamos passar aqui porque nós vamos subir aqui os nossos nossos amigos estão aí nossos irmãos estão aí não voltar vamos voltar aqui pegar um balão e pegar embalo 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 e subiu e estão subindo vamos agora aqui para quem é um lado aqui que é tudo bora para cá opa vamos voltar e pegar com força aí e aí foi de tudo foi de volta foi de volta foi de volta o paredão trocando aqui e você pode escolher só com isso aqui ó você pode clicar aqui ó deixa eu descer um pouquinho deixa eu ver se eu consigo vai aqui ó você pode clicar aqui escolher música ele vai dar a opção para você escolher e eu já tenho excluído ele te excluído eu já tenho escolhido infesticar Brasil aí você clica aqui desta vez ou sempre mas coloca é bom colocar desta vez ele vai para a parte aí dos seus seus arquivos aí você pode clicar um exemplo você pode clicar em cartão se você deixou no cartão de memória ele basicamente já vai dar olha só as opções de música olha só tem música aqui tem esse fundo é tem voz ele vai escolher só as músicas e é muito da hora então se você gostou galera você pode baixar você vai baixar no primeiro ou no post fixado né no comentário fixado tá certo e vamos trazer muitas novidades também ele se gostar com o paredão aí olha só olha só o paredão aí demais esse paredão gostei gostei demais vim com dinheiro para você comprar também olha só ele está descendo com tudo eu vou ficando por aqui galera até a próxima valeu então vamos junto